Os remédios utilizados para tratamentos, ao serem descartados em locais inadequados, produzem consequências negativas. Descendo direto pelo encanamento, os medicamentos se dissolvem numa mancha tóxica. Quando jogados diretamente no lixo, podem entrar em contato com outros seres humanos, contaminando-os. Esses medicamentos percorrem toda a cidade até alcançarem seus destinos. No lixão, ao serem depositados, são transformados em gases poluentes e em uma substância tóxica, churuna, infectando ao mesmo tempo solo, lençol freático, rios e atmosfera. A água contaminada passa pela rede de esgoto e segue para uma estação de tratamento. A mancha de remédios não é tratada, pois necessita de um processo especial que não ocorre, agravando a poluição do meio ambiente. E no que isso te atinge? Em todo o contato com o meio ambiente, acesse o site www.descarteconsciente.com.br para saber os pontos de coleta mais próximos de você. Legenda Adriana Zanotto